A gente está de volta para falar novamente sobre eleições. Jéssica, de novo aqui comigo, tem nova pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Rio Preto. Edinho Araújo do PMDB está na frente, viu gente? Levantamento feito pelo Instituto PHD foi encomendado pelo Jornal Diário da Região e pela Rádio CBN, Jéssica. É isso mesmo, Casa Grande. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Ou seja, se for levado em conta a margem de erro, que é de 4 pontos para mais ou para menos, a chance do resultado desta pesquisa de retratar bem a realidade, Casa Grande, é de 95%. Vamos então aos números. Edinho Araújo do PMDB aparece em primeiro com 42% dos votos. Em seguida aparece o Irlando Bolsoni do PSB que tem 24,5%. João Paulo Rilo do PT aparece com 5,4%. Carlos Arnaldo do PDT tem 1,2%. Caio Lott do PSDC registrou 0,6%. Daniel Carvalho do PCO não pontuou nesta pesquisa. Votos brancos e nulos somam 9,4%. Não souberam ou não responderam em quem votar somam 16,9%. E olha só gente, essa pesquisa foi registrada no TSE, né Jéssica? É isso mesmo. Foram ouvidas 600 eleitores entre os dias 17 e 18 de setembro. A pesquisa foi registrada no TSE. Então tá lá, o número apareceu na sua tela para mostrar que a pesquisa é séria. Jéssica, obrigado por hoje. Bom fim de semana, melhoras, segundo a gente se vê. Para você e para você de casa também. Até a próxima. Até.